Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui, aqui, doutor Gonçalves. Gostamos, temos muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria conversar, começando a perguntar para o senhor, o que é a medicina comunitária? A medicina comunitária, ela foi criada, na realidade, com a finalidade de atender a população mais carente em termos de saúde. Porque, na realidade, a nossa saúde já não está mais nem no UTI, já está na cova. É, já morreu, não é, doutor? Já morreu. Mas eu acho que sempre há uma esperança, porque se nós não fizermos alguma coisa, aí complica cada vez mais. Agora, e como é que o senhor teve a ideia de fazer esse tipo de trabalho? Aos quatro anos de idade, eu já, meu pai já me levava, eu sou do interior de Pernambuco, da zona canavieira, zona sucareira. Então, a gente morava no engenho mesmo. Eu sou o primeiro filho, então ele me levava às quatro horas da manhã, o candeeiro na mão, a gente já estava entrando no canavial para cortar a cana. E daí, então, esse surgiu... Eu fui acometido por uma doença e meu pai foi obrigado a me levar do canavial para a usina de açúcar, que é onde fica o maior aglomerado da população. E lá, todo mês, ia um médico. Esse médico, uma vez por mês, ele ia atender todos os boias frias, né, todos os cortadores de cana. Porque em Pernambuco é cortador de cana. Eu vim aprender esse termo de boia fria aqui em São Paulo, né. Então, os cortadores de cana, eles, quando necessitavam de algum tratamento médico, Então, eles se dirigiam lá para a usina para ser atendidos por esse médico, serem atendidos por esse médico. Então, meu pai me levou e eu fui atendido. Ele realmente me curou, me deu remédio e não nos cobrou nada. Aquilo fez nascer em mim, não sei, eu acho que foi o ponto, ponto chave, né. Porque eu sempre tive sonho, né, graças a Deus, eu sempre tive sonho, sempre consegui transformá-los em realidade. E esse é mais um que eu estou transformando em realidade. E dali surgiu a ideia de que se algum dia eu fosse médico, igual aquele cidadão que estava diante de mim, eu faria a mesma coisa que ele estava fazendo naquele momento pela minha pessoa. Quanto tempo demorou para o senhor poder concretizar esse sonho? Bastante, né. Bastante. Estou formado há 20 anos. Eu me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, agora que, sabe, a vida de médico e professor, aliás, é de todo mundo hoje em dia, é difícil. É verdade. Ele ganha muito pouco. E quanto mais a gente trabalha, parece que o dinheiro some, né. Então, mas eu consegui me realizar na minha profissão, não só com o amor que eu tenho à profissão, como também financeiramente. não muito abastado, né, mas dá para viver. Dá para sobreviver. Dá para sobreviver, querido. Então, eu simplesmente, dia 28 de outubro, comecei, então, eu fundei a medicina comunitária dentro da própria comunidade, ou seja, dentro da comunidade do Jardim São Francisco de Assis. Aqui na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Sul de São Paulo. E isso aconteceu no dia 28 de outubro. 28 de outubro de 92. De 92. E nesse mesmo dia eu atendi 70 pessoas. A sua estreia foi com 70 pessoas? 70 pessoas com distribuição de medicamentos também. E como é que o senhor consegue esses medicamentos, doutor? Olha, esses medicamentos eu consigo através de colegas médicos, que às vezes recebem amostra grátis dentro do próprio consultório. De laboratório, temos dois laboratórios que me fornecem medicamentos bastante, constantemente, que digo, então, pode citar o nome deles aqui. Claro. Em agradecimento, o laboratório Neckermann e o laboratório Bucking. Então, esses dois laboratórios, além dos mais, Xerg, tem vários outros. E uma fonte também muito importante de medicamento é o círculo operário da Zona Leste. Então, ele me fornece, às vezes, 5, 10 sacos de medicamentos. Então, eu faço a triagem desse medicamento, principalmente quanto à validade, e faço por especialidade, né? Aqueles que são cardíacos, anti-hipertensivos, para diabetes, tudo. E há três anos o senhor vem realizando esse trabalho? Há três anos, entendeu? Então, estamos atualmente com 14 mil atendimentos. Já estamos atingindo quase 15 mil, entendeu? Atendimentos. Então, é batendo recorde. Estou vendo que está batendo recorde. Mas, doutor Gonçalves, eu quero saber um pouquinho mais de como é que funciona a medicina comunitária. O senhor vai até as entidades, como é que faz? Mas, eu tenho que lhe pedir licença para a gente chamar os nossos comerciais. E quero deixar também uma pergunta no ar, porque eu estou lendo aqui pelos jornais e naquelas coisas que eu... Que os remédios aumentaram. O remédio aumentou, a doação está vindo, mas a dificuldade, eu acredito, que seja maior. Como é que o senhor está trabalhando tudo isso na sua medicina comunitária? Pois é. Mas eu vou lhe perguntar isso, quero que o senhor me responda a isso logo depois dos nossos comerciais. Aguarda a gente um pouquinho, que a gente volta já já com o doutor Gonçalves, tá bom? Entra verão, sai verão. Eu já não aguento mais tomar cerveja quente, refrigerante aguado, tudo do jeito que não deve ser tomado. Mas você não tem que sofrer tanto assim, baby. Chegou o Beer Freeze, a única caneca térmica existente no mercado que gera bebidas por horas. E o melhor de tudo é que o gosto da bebida nunca se altera. A caneca Beer Freeze vem acompanhada de um copo de vidro com design exclusivo. E se você gosta de tomar na latinha... Você nunca mais vai precisar de gelo com o Beer Freeze. O diário está lançando um novo feirão de classificados aos domingos. São 12 palavras. Por apenas 12 reais. Você anuncia carro, moto, imóveis, eletrodomésticos e tudo o que quiser. É só ligar de segunda a sábado que seu anúncio sai no domingo. O telefone é... 2-5-6-8-0-0-0 É o número que eu quero Quando eu quero anunciar Novo feirão de classificados do Diário Popular. Ligou? Vendeu? Nenhum animal fica indiferente quando ela passa. Eles ficam mais ferozes. Dizem que ela é a uiva, que se transforma nas noites de lua cheia. Meia da loba, uma mágica luz nas pernas de uma mulher. O poder dos astros em sua vida. Saiba com exatidão que nada acontece por acaso. A data, hora e minuto do seu nascimento exercem grandes poderes sobre sua vida. Saiba como usá-los. É nesse sentido que a Star Vision oferece a oportunidade de você obter o seu mapa astral. Descubra seu destino. Ligue agora e adquira já o seu mapa astral por apenas R$ 19,90. Isso mesmo. Saiba tudo sobre o seu futuro por apenas R$ 19,90. Mapa Astral. Mais um produto de qualidade da Star Vision. Chegou a oportunidade que você esperava para adquirir obras de Chico Xavier. Paulo e Estevam. Um dos mais famosos romances de Emmanuel. Somos seis. Chico Xavier pede licença. Assunto da vida e da morte. Tintino. Todos psicografados por Chico Xavier e que irão enriquecer sua biblioteca espírita. Ligue agora 011 14 06 e por apenas R$ 33,00 você receberá em sua casa com todas as despesas pagas os cinco livros que compõem a coleção. Ligue agora e faça seu pedido. 011 14 06 e adquira cinco obras de Chico Xavier do mais alto valor literário espírita. Apenas R$ 33,00. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ligue já. Ele tornou-se aos 30 anos o mais jovem ministro da história do Brasil. Antônio Cabreira é um dos entrevistados desta noite do programa do Clodovil. Que também terá a presença de Alá Sherman. Uma mulher forte que soube superar a dor e seguir adiante. Numa entrevista muito humana ela nos dá uma enorme lição de vida. Duas entrevistas especiais e a presença marcante do nosso Clodovil. Não perca esta noite logo após SOS Delegada Rose. Rede Mulher E nós continuamos com o nosso SOS Delegada Rose de hoje, pilotando como nosso convidado o Dr. José Pedro Gonçalves. Ele é médico fundador e presidente da Medicina Comunitária da Zona Sul. Nós estávamos conversando com o senhor antes do intervalo, o que o senhor me diz do aumento dos remédios? Porque a coisa aqui está brava, olha aí. Os medicamentos sobem em média 8%, mas o reajuste máximo autorizado pelo secretário de acompanhamento econômico, Luiz Paulo Veloso Lucas, chega a 15%. Quer dizer, como ficar doente hoje e como comprar um remédio, Dr. Gonçalves? Eu acho extremamente discordante um tipo de reajuste dessa maneira, porque eu sou empresário e eu não vejo, assim, aumento mensal dos funcionários. Entende? Eu também sou... Salário não aumenta, não fala isso. Justamente. Salário não aumenta, aumenta tudo, mas salário nada. Eu sou empresário e ao mesmo tempo sou empregado, né? Que eu só faço medicina do trabalho, entende? Eu trabalho para a empresa, quer dizer, e eu não vejo aumento dos meus salários. Estacionou de uma maneira tal... Agora, o remédio em compensação, fora as outras coisas, mas falando na sua área específica, o remédio vai ter aumento até 15%. Como viver dessa forma? É meio difícil, entende? Inclusive a carência de medicamento nos postos de saúde é uma coisa absurda, não tem mesmo. O aumento, o medicamento, esses medicamentos extremamente essenciais à população brasileira, que é justamente os anti-hipertensivos, medicamento tipo aldométrico, esses medicamentos são... São caríssimos, né? São caríssimos, entende? E eles são necessários. O que é que acontece? Então, o paciente que necessita daquele medicamento, ele chega na... Quando nós estamos atendendo, ele chega para mim com uma pressão, por exemplo, às vezes de 220. Pressão altíssima. 240, tem-me, por 12, 24 por 12, 240 por 120. A gente fica até abismado, aquelas senhoras. A senhora está sentindo alguma coisa? Não, uma dorzinha de cabeça só, coitada. Porque o hábito alimentar deles, eles não têm condições de mudar. Por exemplo, tirar o sal da comida, gordura, frituras, é difícil, entende? Porque o que eles têm para comer é pouco. E esse pouco é difícil de haver uma modificação nele. Ou seja, ele se submeteu, o paciente submeteu uma dieta. Por outro lado, se falta um medicamento anti-hipertensivo para insuficiência coronariana, para uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, essas doenças, se não tem o medicamento, é igual um caminhão de ladeira abaixo sem freio. Então, aí daí, dessa necessidade, ou seja, dessa ausência do medicamento, vem acidente vascular cerebral, que é o AVC, é o derrame, o famoso derrame, porque a pressão sobe. Obviamente, as artérias cerebrais com um paciente idoso não vão suportar aquela pressão altíssima. Não tem remédio? Não tem remédio, porque eles não vão procurar e não encontram, muito menos, nem do posto tem. Então, muito menos de comprar. Obviamente, isso aí leva o paciente a um quadro que só vai gerar custos ao governo. Por quê? Porque ele poderia se medicar, por exemplo, com um diurético, com metildopa, ou seja, o aldomete. Isso faria com que a pressão se mantivesse estável. Se ele não toma esse medicamento, obviamente, essa doença ou essa pressão vai subir, levando a 10, 15, às vezes, até mais dias de hospitais até a UTI. Até a morte, né? Até a morte, o óbito, né? Doutor Gonçalves, explica pra gente como é que funciona a sua medicina comunitária. O funcionamento da medicina comunitária, ele é muito simples, entende? Nós temos uma equipe, dentro dessa equipe, nós temos organizadores, temos pessoas que são todos voluntários, certo? Pessoas que fazem agenda durante o ano todo, certo? Então, ou seja, é uma agenda já pré-determinada, mas com um contato também pré-determinado. Então, esses contatos são feitos através do telefone, pode estar, né? Claro. É o 011, que é daqui do DDD de São Paulo, eu dou o DDD porque também tem chamado fora de São Paulo e nós atendemos, né? É o 514-514-2633. 514-2633. Então, o presidente da comunidade, em conhecimento da existência da medicina comunitária, então ele entra em contato com a senhorita Rosana, que é paramédica, ela é a minha secretária, ela é que faz, então, essa agenda. Entra em contato, dá o endereço, está tudo, traz um tipo, um mini ofíciozinho para a gente, para a gente poder catalogar e ter tudo cadastrado, que inclusive a medicina tem, já está começando o seu mini museuzinho. Então, ela fazendo esse contato, nós vamos até, quando chega o dia, uma semana antes, nós entramos em contato novamente com o presidente da comunidade, avisando-o que estaremos lá às 8 horas da manhã, no sábado. O senhor atende no sábado? No sábado. No sábado. Das 8 da manhã até 5 e meia, 6 horas, mais ou menos. Nós nunca saíremos, nunca saímos de lá. Nunca sai assim. Muito difícil. Normalmente, nós saímos 7, 8 horas. Vamos lá, um exemplo, no caso da Vila Prudente, que atendemos no sábado, 210 pessoas saíram de lá 9 horas da noite. Quer dizer, 13 horas de trabalho, só interrompendo para o almoço. Esse é o nosso funcionamento. O senhor tem uma central, né? Tem a central com esse telefone. Que seria na sua própria clínica. É a série. Então, tem uma pessoa que tem, ou algum presidente de entidade, de associação Amigos de Bairro, entra em contato com esse telefone que o senhor deu, e aí diz, olha, eu queria que o doutor Gonçalves, com a sua equipe, estivesse aqui na minha sociedade. Aí agenda direitinho, e normalmente são os sábados que o senhor vai. Aí é o presidente da entidade que, vamos dizer, articula o pessoal para passar pela consulta. Nós temos, inclusive, um formulário com o logotipo da medicina comunitária. É, eu até vou mostrar depois, né? E esse formulário, não é bem esse, é um outro, mas embaixo tem consultas médicas. Nós não podemos escrever muitas coisas. Escrever um pouquinho para que seja facilmente... Para que todos possam ler, né? Entenda fácil e rápido, a mãe, por exemplo, carente, ela vê no bar, ou na porta da sede, dentro da própria comunidade, se isso é colocado, é desse tamanho mesmo. Para saber o que vai naquele sábado. Para saber que tem um horário que o direitinho. Mas ali a gente, o presidente de comunidade coloca, mas às vezes é quase desnecessário, né? Porque quando a gente chega... A hora que o senhor chega lá, tem 10 pessoas, daqui a pouquinho tem 50. Isso é o suficiente, o primeiro sair com o medicamento na mão. Aí vem todo mundo. Vem, vem, vem. Mas eu quero continuar conversando com o senhor sobre a sua medicina comunitária, eu quero saber como é que é a reação da comunidade. Mas isso vai ser depois dos nossos comerciais. Vou pedir licença ao senhor, vou pedir licença a você e a gente já volta, tá? O que é o senhor? O que é o senhor? O importante, o cemitério do Morumbi comunica o lançamento do seu plano especial de vendas de jazigos familiares em sua última reserva, com entrada de R$ 990,00 e prestações mensais de R$ 490,00. Faça já sua reserva pelo telefone, 011-280-7544 ou visite plantão no local. Não perca esta oportunidade única. Mensais de R$ 490,00. Ligue já, 011-280-7544. Cemitério do Morumbi, porque a vida continua. Fone cruzado. As linhas se cruzam quando os dois ligam. Homens ligando R$ 900,00, com o custo de R$ 1,17 por minuto cobrado em conta telefônica. Mulheres ligando 011-604-6141, custo normal da ligação. Homens, R$ 900,00, mulheres, R$ 011-604-6141, o caminho mais curto para acabar com a solidão 24 horas. Fone cruzado. A linha cruzada quando os dois ligam. Para gente grande com o nariz tapado, Sinustrá, adulto. Uau! Chegou o Fitas de Vídeo para Treinamento em Software, desenvolvido pela Via Graphics, a mais conceituada empresa dos Estados Unidos. Comece sua coleção com a fita Conhecendo o Microcomputador e descubra o mundo do micro. DOS dominando o PC. Você aprenderá todos os comandos e funções do MS-DOS. E tem mais. Além de você aprender em qualquer videocassete, você ganha grátis um disquete para exercitar no seu micro. Ligue agora mesmo e comece sua coleção por apenas R$ 12,90 a cada fita. Mais um produto de qualidade da Star Vision. Pouse em Congonhas e repouse no Hotel Golden Flats. Baronesa de Bela Vista, 499, em frente ao aeroporto. Baronesa de Bela Vista, 536-9488. Pesadelo ao meio-dia. Uma organização criminosa contamina um lago de uma pequena cidade. Mas um ex-policial decide entrar na briga e eliminá-los a qualquer preço. Pesadelo ao meio-dia. Nosso cinema, nesta segunda, logo após, Clodoviu. Nosso cinema, oferecimento, videovitrine. As melhores dicas para a sua economia. Nós estamos voltando com o nosso entrevistado de hoje, Dr. José Pedro Gonçalves. Médico fundador e presidente da Medicina Comunitária da Zona Sul. Bom, mas nós estávamos falando sobre a sua chegada, né, nesses locais. Como é a reação da população quando vê o médico chegando para atendê-lo na sua comunidade? Olha, a reação é tão bonita, entende? É um carinho, aquele sorriso de satisfação, porque é difícil, é coisa rara, né? Raríssimo, raríssimo. Inclusive, essa medicina comunitária, eu, graças a Deus, eu sou pioneiro aqui no Brasil. E fundar e quero ver essa medicina comunitária em todo o nosso Brasil. Pode ser que nós não consigamos resolver o nosso problema da medicina, da saúde no nosso país. Mas, pelo menos, aqueles que forem atendidos por nós, para eles nós fazeremos diferença. Como é que o senhor consegue fazer isso? Quais os meios que o senhor dispõe? Olha, eu dispõe de uma viatura minha mesmo, que é um carro mesmo, de passeio. E peço a um e a outro que me ajude com a Kombi para levar os medicamentos. Inclusive, o meu carro não dá para levar. São oito pessoas que vão com o senhor. São oito pessoas. Mais as caixas de medicamentos. Justamente. E como é que cabe tudo no seu carro? Eu tenho que pedir sempre a ajuda de um, manda uma Kombi, e a gente fica pedindo a um e a outro. Daí a minha necessidade, justamente, de eu fazer uma campanha, que eu já estou fazendo, para conseguir uma viatura maior, um carro maior, onde possa, justamente, acomodar, não só a equipe, como também os medicamentos. São muitos medicamentos. Nós distribuímos quase de mil e quinhentas, duas mil caixas por sábado, em cada comunidade. Porque a gente não vai, não dá poucos medicamentos, nós damos bastante medicamentos, para poder, que tem, então a gente vai. Para que a pessoa possa continuar o tratamento. Deus ajude que o atendimento seja com esse aumento aí, eu não gostei muito. Esse não é muito bom. Mas se alguém quiser colaborar nesse sentido, pode ligar lá para o seu telefone, que é o 514-2633. 514-2633. 514-2633. Agora, doutor Gonçalves, me diga uma coisa. Como é que, quais são os casos mais comuns que aparecem para o seu atendimento? E tem doença? É, de doenças. Primeiramente, a fome. Fome? É. A fome é uma geradora de doenças. Não tenha dúvida, né? Junto com a fome, vem a famosa violência. Entende? A doença e a violência. A fome, os três andam juntos. A doença, a fome e a violência. Entende? Então, mas, esse outro lado aí é da sua área. É, essa é da minha área. O importante aí, no caso, assim, são as doenças mais comuns, a hipertensão arterial. As doenças cardíacas, pulmonares, anemia e desnutrição. São as mais comuns. Eu sintetizei rápido para ter uma ideia. Se o senhor tivesse que elencar entre essas, a principal, entre hipertensão, anemia, desnutrição, cardíaca. Todo mundo está com problema de coração? Todo mundo. Que coisa. É impressionante. O que é a vida estressante? É extremamente estressante. Difícil? E o estresse tem as suas consequências no ser humano. E principalmente a nível cardíaco? Nível cardíaco. E dá para, pelo menos, acompanhar essas pessoas que passam lá pelo seu exame? Dá. Principalmente as cardíacas? Dá para acompanhar pelo seguinte, que às vezes de dois em dois meses eu volto. Entende? E por isso que eu dou a minha quantidade de medicamento razoável, para poder manter. E digo também, pedi no posto, mas eles voltam sempre tristes. Sempre para o senhor. Agora, o senhor não atende só na Zona Sul? Qualquer entidade de qualquer região aqui de São Paulo pode lhe telefonar? São Miguel, Vila Prudente, Itaquera. Aliás, o senhor vai estar no Imirim, na minha Zona Norte? Já, no Imirim, na Fundação Chico Mendes. Estarei no dia 16. Lá no dia 16. Sábado agora eu estive lá na Vila Calu. Aham. Atendendo. Todo sábado? Todo sábado. Doutor Gonçalves, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Que o SOS Telegada Rosa e aqui da Rede Mulher puder colaborar, estaremos colaborando. Eu agradeço muito. Parabéns ao senhor. Viu? Um abraço pelo seu trabalho. Obrigado. Um abraço para você e a gente volta amanhã, se Deus quiser. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão, em São Paulo, canal 42 UHF, em Araraquara, canal 9. Se você tem um forno de micro-ondas e não usa para quase nada, aqui vão algumas sugestões. Use-o como dispensa ou como um cronômetro ou use a linha Due Pratic de acessórios para o preparo das suas receitas práticas e econômicas. Sua avançada tecnologia permite a mistura de água e açúcar, óleo e sal. Adquira a linha Due Pratic nas melhores casas de presentes, lojas de departamentos e supermercados de sua cidade. Due Pratic, a linha de acessórios do seu micro-ondas. Pai, olha só, vem começar o Super Pingão do Ano Novo. Vem, você comprou a cartela? Comprei, comprei uma. Ah, pai, uma só. É que agora, no Super Pingão do Ano Novo, você compra uma cartela e ganha mais cinco. Ah, então toda a família pode participar. O Super Pingão do Ano Novo já fez muitos felizardos, mas você ainda pode ganhar. Três carretas com cavalos, cinco picape, cinco casas mobiliadas, cinco motos e cinco vale-compras de supermercados. Compre já a sua cartela. E boa sorte! O Super Pingão do Ano Novo.